Eu sei que tem problemas Na América do Sul Eu sei que tem problemas Na África e na Ásia Eu sei que tem problemas Na Europa e na Oceania Eu sei que tem problemas No Rio Grande do Sul Não tem, não tem problemas Estou lá com o governador Mas resolver os problemas O mundo é coisa de vagabundo Resolver os problemas O mundo é coisa de vagabundo Eu não consigo pensar isso Eu não consigo pensar isso Eu só consigo pensar isso Eu não consigo pensar isso Eu não consigo pensar isso Eu não consigo pensar isso Não, não tô, mas eu tô louco, não 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 Não, não tô Resolver os problemas do mundo É coisa de vagabundo Resolver os problemas do mundo É coisa de vagabundo Resolver os problemas do mundo